Vamos fazer alguns exemplos de comparação de valores absolutos. Digamos que vos perguntavam como é que menos 9, quer dizer, o valor absoluto de menos 9, se compara com o valor absoluto de, vou pensar aqui num bom número, o valor absoluto de menos 7. Vamos pensar um pouco nisto. E vamos pensar como menos 9 se relaciona com menos 7. Para isso, vamos ver onde menos 9 se encontra na reta numérica e onde menos 7 se encontra também na reta numérica. Vejamos o que significa o valor absoluto destes números e depois provavelmente já seremos capazes de fazer esta comparação. Existem várias formas de pensar nisto. Uma é desenhá-los na reta numérica. Aqui temos o 0 e aqui o menos 7. Depois aqui temos o menos 9. Agora, quando consideramos o valor absoluto de um número, estamos a dizer a que distância esse número está da origem, 0. Esteja ele para a esquerda ou para a direita de 0. Então, por exemplo, menos 9 é exatamente 9 à esquerda de 0. Então, o valor absoluto de menos 9 é exatamente 9. Isto é o mesmo que 9. Menos 7 é exatamente 7 para a esquerda de 0. Então, o valor absoluto de menos 7 é mais 7. Portanto, se formos comparar 9 e 7, e isto é muito simples, 9 é claramente maior do que 7. Se ficarem confusos com os símbolos de maior e menor, lembrem-se que a parte mais larga do símbolo está voltada para o número maior, neste caso, o esquerdo. Logo, o símbolo aqui é maior. Se fôssemos escrever isto, e esta é uma proposição verdadeira, se pegássemos nisto sem os símbolos de valor absoluto, teríamos que menos 9 é menor do que menos 7. Reparem, o lado menor está junto do número menor. Isto é algo muito interessante. Menos 9 é menor do que menos 7. Mas os seus valores absolutos, tendo em conta que menos 9 está a uma distância maior para a esquerda de 0, o valor absoluto de menos 9, que é 9, é maior do que o valor absoluto de menos 7. Outra forma de pensar nisto. Quando calculamos um valor absoluto de um número, obtemos, na verdade, apenas a versão positiva desse número. Então, se considerarmos o valor absoluto de 9 ou o valor absoluto de menos 9, veremos que são ambos iguais a 9. Quando pensamos nisto visualmente, é porque estes dois números estão exatamente a 9 unidades de distância de 0. Este é 9 à direita de 0, e este é 9 à esquerda de 0. Vamos fazer mais alguns exemplos. Então, digamos que queremos comparar o valor absoluto de 2 com o valor absoluto de 3. Bem, o valor absoluto de um número positivo vai ser esse mesmo valor. 2 é 2 à direita de 0. Este corresponde a 2. Depois, o valor absoluto de 3 vai corresponder a 3. Isto é, na verdade, muito simples. Então, 2 é claramente o número mais pequeno aqui. Portanto, ficamos com 2 menor do que 3. Ou o valor absoluto de 2 é menor do que o valor absoluto de 3. Então, temos este sinal aqui de menor. Agora, vamos tentar comparar. Estou a tentar arranjar uma cor adequada. O valor absoluto de menos 8 com o valor absoluto de 8. Uma forma de pensar nisto é que ambos estão a 8 distância da origem. Aqui temos 8 à esquerda de 0 e aqui 8 à direita de 0. Ambos correspondem a 8. O valor absoluto de menos 8 é 8. E o valor absoluto de 8 também é 8. Portanto, claramente, 8 é igual a 8. Vamos fazer mais uns exemplos. Digamos que tenho o valor absoluto de menos 1 e quero compará-lo com mais 2. Então, o valor absoluto de menos 1 é apenas a versão positiva de menos 1, que é 1. Assim, 1 é claramente menor do que 2. Desta forma, o valor absoluto de menos 1 é claramente menor do que 2. O valor absoluto de menos 1 é claramente menor do que 2. O valor absoluto de menos 1 é claramente menor do que 2.